A Receita Federal divulgou o resultado da arrecadação de agosto. Foram quase 120 bilhões de reais, um aumento real de 5,67% em relação ao mesmo período do ano passado. Este foi o melhor resultado para meses de agosto desde 2014 e o quinto mês seguido de aumento. Nós tivemos aí, medido pelos indicadores macroeconômicos, um desempenho positivo da venda de bens e da prestação de serviços. Isso refletiu diretamente na arrecadação do PIS e da COFINS. É possível perceber aí uma retomada, um ritmo, uma dinâmica da economia que vem se renovando e vem se repetindo ao longo desses meses. E isso ajuda a gente a prever que até o final do ano, mantida essa trajetória, nós tenhamos aí um desempenho positivo da arrecadação.